Música Talvez eu esteja errado Quando falo coisas assim Mas digo tudo o que sinto Realmente dentro de mim Sinceramente não és feliz E sabes que também não sou Mas por orgulho ou vadiria Nenhum de nós dois se declarou Mas por orgulho ou covardia Nenhum de nós dois se declarou Aceitar o sofrimento é inconcebível É dar e não receber A vida é para ser vivida Amar e ser amado é viver A vida é para ser vivida Amar e ser amado é viver A gente para ser feliz Consiste em aceitar a realidade Orgulho ou preconceito é covardia Não traduz felicidade Decisão é muito importante Na existência de dois seres Não há sentido na vida Se não gozamos dela os prazeres Não há sentido na vida Se não gozamos dela os prazeres Aceitar o sofrimento é inconcebível É dar e não receber A vida é para ser vivida Amar e ser amado é viver A vida é para ser vivida Amar e ser amado é viver A vida é para ser vivida Amar e ser amado é viver A vida é para ser vivida Amar e ser amado é viver A vida é para ser vivida Amar e ser amado é viver 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 Que martírio minha vida Depois que ela se foi Caloma tem a voz da natureza Que martírio minha vida Depois que ela se foi Paloma Por que voltou longe? Paloma Por que voltou longe? Não posso viver só de lembranças Preciso de você pra ser feliz Sofro, mas não perco a esperança Que ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Sofro, mas não perco a esperança Que ela vai bater as asas E pousar de novo aqui Paloma Paloma Por que voltou longe? 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 Paloma Paloma Por que voltou longe? 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 Paloma Paloma Quero Paloma 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 Música Eu não tenho culpa de não te querer Você não tem culpa de não me amar Não resta mais nada pra se fazer Somente um adeus entre nós vai ficar Me abrace bem forte mais uma vez Eu não quero te ver chorar Eu não quero te ver Eu não quero te ver Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto muito perto Tiro certo Tiro certo esperando alguém cair E no tiro se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Repetir Engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Te amar foi um erro Se acaso precisar Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto muito perto Tiro certo esperando alguém cair Se ferir e lutar Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais Seu amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu me lembro muito bem De quando começou o nosso amor Numa tarde de domingo Você veio sorrindo e me deu uma flor Aquele instante foi tão lindo E entreguei o meu coração Sem perceber me atirei nos seus braços Quanta felicidade Me livrei da solidão Eu e você Vivemos só para amar A cada dia o nosso amor é mais lindo Quanto mais nos amamos, mais queremos amar Vamos viver A nossa felicidade Pois percebi que o meu mundo é você E só agora encontrei Minha outra metade Aquele instante foi tão lindo E entreguei o meu coração Sem perceber me atirei nos seus braços Quanta felicidade Me livrei da solidão Eu e você Eu e você Vivemos só para amar A cada dia o nosso amor é mais lindo Quanto mais nos amamos, mais queremos amar Vamos viver Vamos viver A nossa felicidade Percebi que o meu mundo é você E só agora encontrei Minha outra metade O amor bateu no peito Machucou meu coração Machucou meu coração Veja a vida como é Veja a vida como é Conheci esta mulher E fiquei bom de paixão Esta mulher Virou minha cabeça Enlouqueci de vez Ela me pegou muito carente Fez comigo diferente O que nenhuma outra fez Maliciosa Carinhosa Experiente Me deixou quase doente Eu fiquei bom de uma vez O amor bateu no peito Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher E fiquei bom de paixão O amor bateu no peito Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher E fiquei bom de paixão O amor bateu no peito Machucou meu coração Veja a vida como é Conheci esta mulher No fim do ano Numa viagem ao interior Minhas férias de amor O destino interrompeu Em uma curva Tinha um animal na pista Eu não fui bom motorista E o pior aconteceu Na UTI Em Jesus nosso Senhor Em Jesus nosso Senhor Senti as lágrimas molharem os olhos meus Quando recebi de Deus O milagre do amor Na UTI Em uma triste redoma Meu amor entrou em coma Em um sono Em um sono tão profundo Eu pedi tanto Minha prece Deus ouviu Por milagre ela abriu Os teus olhos para o mundo Quem crê em Deus Quem crê em Deus A fé remove montanha Minha crença foi tamanha Em Jesus nosso Senhor Senti as lágrimas molharem os olhos meus Quando recebi de Deus O milagre do amor Mulher, eu não posso te amar Porque você é comprometida Eu tenho que tentar te esquecer Preciso sair da sua vida Se eu não conseguir te esquecer Se eu não conseguir te esquecer Eu tenho que fingir te esquecido Porque eu não posso te amar Eu sei que o nosso amor é proibido Eu tenho que tentar te esquecer Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Quando eu passar por você Vou fingir que não sou seu conhecido Porque eu não posso demonstrar Porque eu sou o seu amante amigo Eu não quero que ninguém fique sabendo Que você já teve algum braço comigo Porque se alguém descobrir O nosso amor pode até correr perigo Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Infelizmente o nosso amor não pode ser Eu tenho que tentar te esquecer Ainda ontem pela tardezinha Eu vi você seguindo pra estação Corri pra ver se eu lhe alcançava Era o frio a Deus que me acenava Parei tristemente e eu fiquei Chorando pois meus sonhos terminavam Ali eu vi meu mundo desabando Perdido e a mim mesmo perguntando Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Agora o nosso leito é tão vazio O mundo para mim é tão vulgar Pois guardo na lembrança os momentos Das noites que você fiz delirar Olhando na parede o seu retrato No quarto em que a gente se amava Hoje eu mergulho no passado E sinto o prazer que eu lhe dava Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Vida, oh vida Eu gosto dela e ela não gosta de mim Vida, oh vida Eu não sei quando tudo isso vai ter fim Vida, oh vida Obrigado.